Vivo só sem você e não posso esquecer o momento sequer Vivo pobre de amor à espera de alguém que esse alguém não me quer Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender Quantas noites pirei, quantas noites passei, sem poder te esquecer De cigarro em cigarro, olhando a fumaça no ar se perder Vivo só sem você e não posso esquecer o momento sequer Vivo pobre de amor à espera de alguém que esse alguém não me quer Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você Se outro alguém em meu quarto bater, eu não vou atender A corpse do tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você Se outro alguém em meu quarto bater, eu não vou atender